Por que se chamava moça? Também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo a sua. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos casos lacrimogêneos ficam calmos, 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 calmos. E lá sim vai mais um dia. E basta contar com o passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um vivo. E lá sim vai mais um dia. E o rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entorpe o meio fio. Esquina mais de um milhão que é verdão a gente. E lá sim vai mais um dia. E lá sim vai mais um dia. E lá sim vai mais um dia.